Está aí, gente, quanta solidariedade, né? E olha só, uma outra atitude super importante e também solidária. Criciúma abre hoje um centro, uma central de acolhimento para as vítimas que estão deixando o Estado gaúcho e vindo para Santa Catarina buscar um reinício. E Manuela Justino está chegando e tem as informações ao vivo para a gente. Fala, Manu, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no ND. Exatamente, uma ação que vai ajudar muitas pessoas, muitos gaúchos que vêm aqui para o sul de Santa Catarina. Então, essa central de acolhimento foi inaugurada hoje à tarde. Ela fica bem na rua coberta, no centro de Criciúma e vai dar um suporte, então, para os gaúchos que vierem para cá, que optarem vir aqui para Criciúma para recomeçar a vida. E eles vão ajudar do início mesmo. A gente sabe que muita gente perdeu absolutamente tudo, inclusive o documento, por exemplo. Então, como é que vai funcionar? A pessoa pode procurar a sala da central de acolhimento. Eles vão ajudar a fazer, inclusive, o boletim de ocorrência para registrar, então, que a pessoa não tem mais documento, a emissão dos documentos. Por exemplo, se a pessoa lá no Rio Grande do Sul trabalhava no setor de confecção ou na indústria, no setor alimentício, tem a central de empregos aqui em Criciúma. Então, eles já vão orientar, eles vão ajudar a pessoa a encontrar um emprego semelhante ao que a pessoa trabalhava lá no Rio Grande do Sul, para poder ter uma continuidade. Enfim, aquilo ali é o conhecimento que a pessoa tem. Então, vai ter essa ajuda para encontrar um emprego aqui em Criciúma. Em casos de famílias, por exemplo, que têm crianças, a pessoa vai conseguir também, a prefeitura vai disponibilizar um local na creche, uma vaga nas creches, desde que a pessoa, a família, o pai ou o responsável, esteja trabalhando, então, para realmente poder se encaminhar a vida aqui na cidade. A gente vai acompanhar agora uma fala do prefeito Clésio Salvaro, falando um pouquinho mais dessa iniciativa. Olha só. Nós jamais desejaríamos isso para qualquer um, que isso não acontecesse lá. Mas já que aconteceu, que eles reconstruam a sua vida nas suas cidades. Mas, se optarem por uma cidade, então, se for a cidade de Criciúma, nós vamos dar uma condição digna de acolhimento. Até porque é a cidade de Criciúma a maior cidade entre Porto Alegre e Florianópolis. Então, qual cidade eles vão procurar primeiro? É a cidade de Criciúma. Então, a partir de hoje, já começou a funcionar a central de acolhimento bem na rua coberta no centro aqui de Criciúma. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Manu, pelas suas informações. Uma boa noite, bom trabalho para você. Obrigada, Manu, pelas suas informações. Obrigada, Manu, pelas suas informações.